Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube, pessoal um vídeo rápido aqui, tá ok? Hoje é sexta-feira, resolvi vir para cá pegar algumas ervas para banho e resolvi também passar aqui algumas dicas para vocês, coisas simples, fáceis, algumas dicas de ervas que você pode estar, vamos dizer assim, que você também pode estar preparando para você na sua casa, tá ok? Algumas ervas, vou falar a função delas, no caso as ervas que eu encontro aqui, lembrando que as ervas que eu encontro aqui, gente, são ervas muito fáceis de se encontrar, tá ok? Ervas muito fáceis, você encontra essas ervas, é do lado da sua casa, no quintal, no quintal do vizinho, em uma pequena mata você encontra, tá ok? Eu vou pegar a câmera aqui, vai balançar um pouquinho, né? Porque eu preciso mostrar para vocês, é claro. Pessoal, vamos lá, ó, o que que eu vou, primeira coisa, né? Eu estou em uma pequena mata, se você for entrar em uma mata, né? Para pegar alguma erva que seja, eu entrei por aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, é claro, né? Vou tentar mostrar o máximo possível aqui para vocês. Eu entrei por aqui, pessoal, ó, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar, deixa eu tentar sair aqui do meio do mato, e essa é uma dica muito importante. Eu entrei por aqui, ó, tá ok? Eu entrei por esse lado aqui, certo? Eu vim por esse mato, né? E entrei até aqui, que é onde que fica, né? Algumas ervas. No caso aqui, gente, é a goiabeira. Em breve eu vou explicar para vocês o motivo da goiabeira. Mas vamos voltar aqui primeiro, eu entrei por aqui. Antes de entrar, gente, independente se você está dentro da cidade, perto da cidade ou qualquer coisa do tipo, lembrando que o que é que você deve fazer? Pedir licença. É, parece ser uma coisa que às vezes não tem tanta importância, mas tem, gente. Todo lugar, é uma pequena mata, né? Um lugar onde que tem a natureza, tem dono, e todo mundo sabe que é o Xosse, tá ok? Peça licença ao Xosse e entre, né, nessa mata, enfim. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam disso, gente. Pede licença ao Xosse, né, para você poder entrar aí no, vamos dizer assim, no território, no reino dele, onde que ele tem mais força. Tá ok? Não esqueça disso, é muito importante, gente. Principalmente se você for em uma mata. Isso é mais importante ainda. Pessoal, vamos aqui, ó. Primeira erva que eu vou passar para vocês, que eu também tenho o costume de tomar banho desta erva, que é essa aqui mesmo, gente, ó. Essa erva aqui, ó. Ó. Dá para vocês verem a folha? Dá, creio que dá, né? Essa folha aqui, ó. Que no caso é a goiaba, tá ok, ó? Olha o pé de goiaba, né? É goiaba. Aqui tem muita goiaba, gente, né? Tem muito pé de goiaba. Eu tenho um costume de tomar o banho de goiaba. Por que eu tomo banho de goiaba, gente? Porque goiaba é uma erva de ogum, tá ok? É uma erva de ogum. Muitas pessoas falam que a goiaba é uma erva de energização, tá ok? Na verdade, é uma erva, sim, de energização, vamos assim dizer, mas é uma erva de proteção, tá ok? Ela não funciona muito bem como um banho de descarrego, mas é uma erva para proteção. E de vez em quando eu sempre estou tomando o banho desta erva. Lembrando que é erva de ogum, né? E também é erva de oxóssi, tá ok? Então, é claro que é sempre bom você tomar uma erva, um banho aí de proteção. Para esta sexta-feira eu indico, sim, este banho de goiaba. Mas no caso eu não vou tomar o banho de goiaba, né? Hoje. E eu vou passar aqui, eu vou mostrar para vocês outras ervas também, tá ok? Só para vocês, vamos dizer assim, que para vocês conhecerem um pouco, vamos assim dizer. A primeira que eu mostrei foi a goiaba, lembrando que eu estou dentro da cidade, eu não estou em uma mata. Tal que eu não estou em uma mata em si, uma mata, mata, mata mesmo, gente. É claro, é uma pequena mata, mas não estou em uma mata grande. Então, aqui eu encontro poucas ervas. É só para mostrar para vocês que você encontra ervas do lado da sua casa. Até no quintal, gente. Só para mostrar que é muito fácil, muito simples, tá ok? Vamos lá, eu ando mais um pouco, certo? Pessoal, gente, sempre com respeito. Você está andando no mato, está entrando dentro do mato, está caminhando sobre as folhas. Vamos evitar. A maioria das pessoas tem isso aqui, ó. É sair pegando frutinha, tem que é goiaba pequena, né? Ainda não está crescendo agora, não está madura. A maioria das pessoas tira, joga fora, né? Para não aproveitar a fruta. Não faça isso. Pior besteira. Primeiro que, além de você estar desrespeitando o dono da mata, está desrespeitando a erva daquele orixá, a fruta em si também, você está desperdiçando, gente. Então, vamos pelo menos ter um pouco de bom senso. Não vamos desperdiçar, não. Porque aqui, às vezes, você não pode vir comer essa fruta. Mas um passarinho pode vir. Enfim, pode alastrar essa erva. É claro, né, gente? A gente está precisando do verde. Então, nada de destruição desnecessária. Agora, é claro, se você for vir comer, venha, pegue ali, pede licença também, pega a fruta e come. Sem problema algum. Pessoal, lembrando, pequena... É uma pequena mata que eu estou aqui. Agora eu já estou no meio do mato, já, né? Lembrando que a cidade está logo aqui em cima. Ou seja, é bem perto. Aqui a gente tem uma... É tipo uma fábrica, né? Mas vamos aqui, ó. Próxima erva que eu vou mostrar para vocês. Que também eu aconselho. É uma erva um pouco mais pesada. É uma erva um pouco mais forte. Mas eu vou passar para vocês que é... Essa erva aqui, ó. Essa aqui, gente. Essa aqui está nova ainda. Ainda não deu fruto. Que é a folha de banana. Se você não conhece a folha de banana, no caso a bananeira. Essa erva aqui é uma folha de banana. Ok? Folha de bananeira. A famosa bananeira, gente. Essa erva aqui, gente. Para quem não sabe, é uma erva de Exu. Ok? É uma erva de Exu. E sim, é uma erva de energização. Para energizar. Isso mesmo, gente. Você que vai trabalhar com Exu. Bom tomar um banho desta erva aqui. Ok? Como você vai tomar um banho desta erva, né, gente? É o tamanho da folha. Uma folha enorme. Gente, você vai pegar a folha. Uma folha. Procure uma folha menor. Não precisa pegar uma folha grande. Vamos dar um exemplo aqui. Tem outro pé aqui, de banana. Aqui, ó. A gente tem folhas pequenas aqui. Pega a folha. Corte ela. Rasgue com a mão. Tá ok, gente? Vamos evitar usar faca. Rasgue ela com a mão. Em sete pedaços. Dá aquela mornada. Ou então, macere na mão. Que eu acho que é o ideal. E pode tomar um banho. Tá certo? Além de ser uma erva de Exu, gente. A folha de bananeiro é uma erva de Iroco. É uma erva de Xangô. E também é uma erva de Baiano. Tá ok? Então, gente. Essa erva aqui, ela contém muito poder. É claro que ela pode ser usada para várias outras coisas. Gente, até em obrigação. Obrigação de Santa. Enfim, outras obrigações que a gente tem dentro da Umbanda. Para fazer muitas coisas, gente. Fazer rituais. É utilizada a folha de bananeiro. Então, sim. Eu indico o banho de folha de bananeiro. Lembrando que é o banho do pescoço para baixo. Tipo, eu não vou indicar aqui para vocês banho da cabeça aos pés. Porque banho de ori, ou seja, banho de cabeça, gente. É uma coisa bem complexa. A gente não pode sair passando aí para qualquer pessoa. Eu não conheço aí quais são os seus santos. Qual é o seu orixá. Para mim está te passando qualquer tipo de erva para pôr na sua cabeça, né. Mas vamos lá, pessoal. Continuando andando aqui. Tá ok? Mostrando aqui algumas ervas para vocês. Vamos lá. Lembrando coisa bem simples. Você encontra aí do lado da sua casa. Da mesma forma que eu aqui. Estou praticamente dentro da cidade. Vamos aqui para outra erva. Estamos chegando perto. Olha para você ver como é simples, gente. Como é fácil de você encontrar. Chegamos. E aqui a gente está debaixo do... A gente está até um lugar fresco aqui. Olha para você ver. Ainda tem gente que vem para destruir. Olha como é bom ficar debaixo de uma árvore, né. Tomando essa sombra. Nada melhor do que isso. A gente está debaixo do pé de mangueira. Isso mesmo, gente. Mangueira. Pé de manga. Ok? Manga, gente. Manga. Está chegando a época de manga. E sim. Mangueira também é uma erva. É uma erva de Xangô. É uma erva de Exu. É uma erva de Iroco. E também é erva de Baiano. Também é erva de Caboclo. Ou seja, de Oxóssi. É erva de vários orixás aí. E sim. Eu aconselho sim o banho de mangueira. De folha de mangueira. Para sexta-feira. É um banho muito indicado. A maioria das pessoas falam que... Folha de mangueira. O banho de mangueira. É para descarrego. Gente, folha de mangueira não é para descarrego. Tá ok? Ela tem várias outras funções. Ela tem como energização. Limpeza. Mas descarrego em si não. Como arruda. Como alecrim não. Ela é uma erva um pouco mais... Vamos dizer assim que um pouco mais complexa. Mas eu indico sim. Principalmente para você que vai em um lugar pesado. Ela vai estar também te protegendo. Vamos assim dizer. Como que é realizado o banho de mangueira, gente? Olha aqui. Você pega as folhas. Vamos dar um exemplo aqui. Não precisa de muito. Pega três folhas desse tamanho. Macera ela em mais ou menos um litro de água. E pronto. Você pode também estar usando sete folhas. Tá ok? Forma correta. Lembrando. Sempre com respeito. Nada de destruição. Porque daqui a pouco está dando manga. Se a gente não comer essa manga. Ou seja, se a gente não fazer o uso dessa manga. É claro que os pássaros, né? Outros animais podem vir aqui e usar da manga, né? Acabar aproveitando aí da árvore. E assim aumentando mais aí a nossa... As nossas matas. Porque a gente está precisando bastante. Continuando, pessoal. A gente está aqui debaixo do pé da mangueira ainda. Tem muito pé de manga aqui, gente. Por isso que eu falo. É muito fácil. Você quer fazer um banho. É uma coisa muito fácil, gente. Muito fácil. E muita gente fica... Ah, como eu vou saber? Cadê a erva, gente? São ervas que você encontra do lado da sua casa. Às vezes você tem lá no seu vizinho e você não sabe. E é bom que eu já estou até mostrando aí as folhas para vocês. Hum. Agora aqui, gente. Agora já é uma erva um pouco mais complicada de achar. Tá ok? É uma erva um pouco mais complicada. É uma erva um pouco mais difícil. Que no caso aqui, não sei se dá para vocês verem aqui. Este aqui é o eucalipto. Tá ok? Este aqui que vocês estão vendo. Estes pés grandão aqui. É o eucalipto. Lembrando que este é o eucalipto comum. Tá ok? É o eucalipto comum. Não é o eucalipto limão. Existem dois tipos de eucalipto. Existe o eucalipto comum. Que é este tipo aqui que a gente está vendo. Que eu estou mostrando aqui para vocês. E existe o eucalipto limão. Tá certo? O eucalipto limão, gente. A diferença dele é que ele tem um cheiro muito mais forte. É como se fosse um cheiro de limão mesmo. Cheiro mais... Vamos dizer assim, mais forte. Aquele cheiro mais azedo. Vamos assim dizer. Mais perto da folha de limão. E o eucalipto comum, gente. É de vários orixás também. Como é do orixá Iroco, também. Eucalipto é do orixá Ogum. Eucalipto é de Oxóssi. Eucalipto também é de Inhaçã. Entre várias outras... Outros orixás. Andando aqui eu acabei de ver outra erva, gente. Só para vocês terem noção. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Olha essa erva aqui, ó. Ó. Tá vendo essa erva aqui, gente? Né? Ela ainda tá novinha ainda. Mas essa erva aqui é a dormideira. Tá ok? Não é a dormideira sensitiva. Mas é a dormideira. Existem vários tipos de dormideira. Que essa erva aqui, gente, também é uma erva. Tá ok? É uma erva que é utilizada em obrigações também. E para banhos também. Banhos de limpeza. É uma erva de Nanã. Do orixá Nanã. É uma erva de Obá. E também é uma erva de Inhaçã. Olha para você ver andando. Na mata você encontra. Tá ok? É uma coisa bem simples. Você andando, gente. Olha para você ver. Porque às vezes você fica se perguntando. Ah, não vou tomar o banho porque não tem erva. Não vou tomar o banho de limpeza porque eu não encontro. Gente, é muito fácil. Olha aqui, gente. Chegamos aqui no pé de eucalipto. Às vezes é complicado, né? A gente achar eucalipto dentro da cidade. Né? Esse aqui é o eucalipto. Ó. Né? É o eucalipto comum. Esse aqui não é eucalipto limão. É eucalipto comum. Eucalipto limão tem um cheiro um pouco mais. Mais forte. Pronto, pessoal. Agora a gente está descendo aqui. Né? Está um pouco... Não está difícil não porque... Eu gosto de andar no meio do mato, né? É muito bom andar no meio do mato. É, tem gente que não gosta, né? Mas eu adoro mato no meio da natureza. É excelente. Pessoal, aqui ó. Né? No caso aqui do lado... Praticamente do lado da minha casa. É... Eu mostrei aqui o eucalipto. Essa erva aqui, no caso, gente. O que vocês vão fazer? Como é utilizado o banho dela? Tá? Depois eu explico para vocês sobre esse balcão... Esse galpão aqui. Né? Porque provavelmente tem algumas... Pode ser que tenha algumas pessoas se perguntando. Né? Gente, ó. O eucalipto é fácil. Você pega aqui três folhas. Tá? Queimacera ela na água. E toma o banho. Lembrando que essa erva aqui, ela é ótima para defumação. Limpeza de ambiente. Gente, limpeza de ambiente. Espantar energias negativas. Muito bom. Para defumação, você pode pegar tanto a folha verde. Só que eu aconselho essa folha aqui, ó. Essa aqui já está no chão. Né? A folha que secou. Essa aqui também é o eucalipto. Né? Você pega ela e faz a defumação com ela. Com ela seca. Gente, para limpar o ambiente dentro da casa, dentro do lar, ótimo. Esse banho aqui, gente. Banho de eucalipto. O pessoal faz até no chão para jogar. Para limpar a energia mesmo. Tá ok? É uma erva super poderosa. Também não aconselho banho de cabeça. Tá ok? Agora eu sei que a maioria das pessoas... Olha para vocês verem, gente. Eu sei que a maioria das pessoas estão se perguntando que tamanho de galpão que é isso. Gente, deixa eu explicar rapidinho aqui, né? Eu sei que a maioria estão perguntando. Esse galpão aqui, gente. Na verdade, era um galpão de... Tipo um armazém. Onde o pessoal... Onde tinha uma equipe, sei lá, né? Que guardava ração. Tipo milho, soja. Né? Guardava grãos. E foi... Meio que eles faliram, né? Aí ficou parado aí. Ok? Mas parece que em breve vão começar a montar, mexer aqui de novo. Mas continuando, pessoal. Só para vocês saberem que é fácil. Eu andando aqui, eu nem sabia que tinha. Na verdade, essa erva aqui já até morreu já. Né? Que é essa aqui, ó. Essa erva aqui, ó. Essa erva aqui não é muito aconselhável banho para qualquer pessoa, não. Ok? Essa erva aqui você encontra no meio do mato mesmo. Indo para a roça. O nome dessa erva aqui, gente. Pode ser que tenha outros nomes em outros lugares. O nome dessa erva aqui, aqui onde eu moro, se chama lobeira. Né? Ou então comida de lobo. Tá ok? Essa erva aqui também é de exu. Tá certo? É uma erva para obrigação e também é uma erva para energização. Tá ok? Utilizada bastante também para defumação. Tá certo? Espero que vocês estejam entendendo. Agora, uma erva... Eu vou descer esse barranco aqui só para mostrar para vocês. Porque é claro que eu tenho que mostrar, né gente? Eu tenho que passar para vocês. Agora é difícil é descer aqui embaixo. Eu gosto de mato. Eu só não gosto de pular no meio das coisas. Eu sou macaco nenhum. Olha o preconceito. É. Mas vamos lá. Eu acho que eu ia mostrar a erva lá embaixo para vocês. Eu acho que eu vou mostrar aqui em cima, que eu acho também que tem. Né? Mas isso, gente. Esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês que é muito fácil. Né? Eu não estou conseguindo encontrar uma erva também que a maioria das pessoas querem, né? A maioria das pessoas fica... Ah, eu quero essa erva que é, no caso, a pata de vaca. É o que a pata de vaca é uma erva de Oxalá. Eu não estou conseguindo encontrar aqui. Que na verdade, aqui na minha região aqui, pelo menos perto de onde eu moro aqui, Antigamente era muito fácil encontrar a pata de vaca. Hoje em dia, está muito difícil. Muito complicado mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Ó. Qual que é a próxima erva que eu queria mostrar para vocês? Agora a gente já está entrando em praticamente uma mata bem fechada. Essa erva aqui, gente, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu vou chegar perto aqui. Vou chegar perto para mostrar. Vou descer lá embaixo. Não queria descer não, mas vou descer. Vou descer para mostrar. Né? Mostrar, né, gente? Porque muita gente fica se perguntando de erva. Enfim, essa erva aqui, gente, ó. Essa aqui, ó. Essa erva. Essa erva aqui, gente, você encontra... Ó, eu tenho quase certeza. Se você passar em um terreno baldio, você encontra uma planta dessa aqui, ó. Uma erva dessa. Sabe que erva que é essa? Mamona. Isso mesmo, gente. Olha a folha. Dá para vocês verem aqui, ó. Como é a folha. Mamona. Olha aqui. Até quebrei o galhinho. Que pecado. Mas é muito frágil essa plantinha. Apesar que cresce de muito, mas é muito frágil. Isso aqui é mamona, gente. Erva de omolu. Erva de xangô. Erva de nhaçã. E erva de eixu também, gente. Erva de vários orixás. Essa erva aqui, gente, ela funciona para energização. Tá ok? Para energizar. E também é uma erva de proteção. Mas também é uma erva um pouco... Não é bom tomar um banho direto dela, não. Porque é uma erva um pouco mais pesada, tá ok? Mas a gente tem... Ó, a gente tem aqui, ó. O arranha-gato. Também. Essa erva aqui, o arranha-gato. Para quem não conhece. Arranha-gato é a famosa garra de eixu, né? Que eles falam. É a famosa garra de eixu, que é uma erva de eixu, né? Arranha-gato. Também é essa erva aqui, gente. Essa erva aqui, ó. Deixa eu pegar a folhinha aqui para mostrar para vocês. É aquela aqui em cima. Essa aqui também. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Erva de eixu. Também é uma erva de energização. Ok? O arranha-gato, ela é... Vamos dizer assim que é uma erva para purificação. Muito utilizada também. No caso da folha de mamona, gente. Né? O que eu aconselho o banho dela? Do pescoço para baixo. Uma folha de mamona. Você pode fazer aí o seu banho. Tranquilo e ir para o terreiro. Ok? Agora, a famosa arranha-gato aqui, ó. É garra do diabo que o pessoal fala, né? Arranha-gato. Eu aconselho o quê? Pega sete folhinhas, né? Macera elas com a mão, né? Em um litro de água. E pode tomar o banho também do pescoço para baixo. Não esqueça, gente. Sempre do pescoço para baixo. Pessoal, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem mais nenhuma erva aqui para me mostrar para vocês. Apesar que logo ali na frente tem algumas ervas. Eu vou lá depois. Eu vou dar uma cortada no vídeo lá. Mas eu vou lá mostrar para vocês algumas ervas que tem praticamente no fundo. No fundo de casa. No fundo. Do lado de casa. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês como é fácil você encontrar erva. Tá ok? Vamos lá então. Pronto, pessoal. Ó. Agora a gente está aqui no fundo. Assim, nas costas de casa. Lembrando que aqui tem casa. Tá ok, ó. Aqui é... Vamos dizer assim que são apartamentos. Tá ok? A gente tem aqui apartamento de cá. Apartamento de cá. E é claro que aqui no fundo a gente tem como se fosse um pequeno gramado. E a gente aqui também encontra algumas ervas. Que no caso, esta erva aqui, gente. É o famoso capim santo. Né? Conhecida aí como erva cidreira. Mesmo. Tanto para chá quanto para... Essa erva. Ela funciona para chá. Ela funciona como banho de descarrego. Também. Né? E utilizada para várias outras coisas. Aí aqui a gente tem o boldo. Que é esta erva aqui. Gente, o boldo é muito simples de ser usado. Né? É conhecido como tapete de oxalá, gente. Ó. Sem contar que na medicina, né? Ela tem muito uso. Lembrando que o chá dela é bem ruim. Né? Bem ruim. Para quem sofre de dor no estômago, é bem aconselhável. Mas. Como que se faz o banho dela? Três folhas. Uma cera na água. Em um litro de água. E toma um banho do pescoço para baixo. É o boldo. É uma erva de oxalá. É uma erva de... Vamos dizer assim que ela funciona como um equilíbrio energético. Ela traz um equilíbrio aí para você energeticamente. E a outra erva muito conhecida também. Né? Que é esta aqui, ó. Creio... Creio eu. Eu agachei aqui para mostrar para vocês. Creio eu que a maioria das pessoas conhece esta erva. Gente, esta erva funciona como limpeza. Limpeza, descarrego, várias outras funções que esta erva tem. Que é esta aqui, ó. Esta erva aqui, ó. Esta aqui tem esses... Essas coisinhas aqui que grudam na roupa da gente. Que é o famoso picão preto. Isso, minha gente. Picão preto. Esta erva aqui, ela é de Xangô. Ela é de... Vixe, de vários orixás. Também é uma erva de preto velho. Para quem não sabe aí, né? Das entidades, ou seja, pretos velhos. É uma erva muito forte. Muito poderosa. Tá ok? Lembrando. Como que faz o banho? Gente, o banho dela... Não é com isso aqui, ó. Não é com esses picão. Tá ok? O banho dela... É com... As folhas. Tá certo? Você faz o banho... Toma o banho do pescoço para baixo. Mas é isso, pessoal. Um vídeo rápido aí. Espero... Rápido não, né? Demorou até bastante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E já peço para vocês se inscreverem no canal. Deixem o seu like. Ajudem a compartilhar. Que isso é muito importante. Mas é isso. Até o nosso próximo vídeo. E até a próxima. A sineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A sineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora